Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Bom, esse vídeo vai direto sem edição, porque urgente o canal Ei Nerd foi hackeado. Aprenda a proteger suas contas. Cara, sim, eu assisto Ei Nerd, eu gosto de animes, alguns, né? Cara, vários canais estão sendo hackeados, zangados e estão pedindo doação em Ripple. Cara, são passos simples para você não ter esse problema. Eu vou mostrar para vocês aqui, meu mouse está até falhando aqui. Dá uma olhada aqui. Olha, ele está até falhando, não sei o que é o meu mouse. Olha a pilha. Ó, cliquei, digitei Ei Nerd, ó, Giveaway, Ripple. Ó, mudou para Ripple Foundation. 100 milhões de Ripple. Cara, isso aqui é golpe, se você clicar aqui, vai entrar numa live. Olha lá, ó, para você fazer uma doação. Olha, olha o nome do site, Ripple Bonus. Vamos ver o que é isso. Ó, para você enviar para endereço. Como funciona esse golpe? Primeiro, eu vou falar como que funciona. Eles pedem para você enviar o endereço. Opa, deixei o slide aqui. Eles pedem para você enviar, tá, Ripple nesse endereço que eles vão mandar de volta. Não sei quantos milhões de Ripple, nesse caso aqui, 100 milhões. Cara, uma dica simples para não acontecer isso. Simples, simples, simples. Faça até isso aqui, ó. QID. QID. Eu vou mostrar o valor na Crypto BR. YubiKey. Como que funciona aqui? Eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Quando eu vou fazer login, qualquer conta minha, e-mail, dá para colocar na Binance, tudo. Tudo eu coloco 2FA físico. Quando eu vou logar no YouTube, no Gmail, eu tenho que apertar esse botãozinho aqui, fisicamente. E eu tenho vários backups, ó. Eu tenho... Só a QID, só a YubiKey, tenho duas. Tenho a QID, está tudo na minha conta. A Trezor também é um 2FA, tanto a Trezor T quanto a Trezor One. Tem como você configurar. Nós temos tutoriais no site. Eu vou trazer aqui no canal. Eu acho que eu não trouxe como configurar como 2FA. Olha o valor que é esses produtos para você não perder a sua conta. Vamos só ver quanto que está a QID. Deixa eu mostrar aqui no site da Crypto BR. Cara, que doideira, velho. Os caras perdem o canal por bobeira. 199, a pronta entrega. Cara, com isso, todas as suas contas estão protegidas. Tem uma Trezor, tem uma QID, tem uma YubiKey. YubiKey é mais cara, 499. Mas cara, todos os produtos que a gente vende é de segurança. Olha aqui o canal, está passando uma live. 27 mil pessoas assistindo e vai para clicar no endereço para você receber o airdrop. Olha aqui, está Ripple Foundation no canal. Aí, Nilson, com esses produtos da Crypto BR, eles não vão conseguir hackear o canal? E se alguém pegar o seu dispositivo? Aí é que está, né? Você tem o login, ou seja, você tem o e-mail e a senha, mais esse dispositivo. Ou seja, isso aqui previne ataques online. Ou seja, um hacker de hackear, mesmo que você cair no site phishing. Por quê? Porque ele tem que ter o aparelho em mãos. Ah, Nilson, mas e se ele pegar esse aparelho meu aqui e levar embora? Ah, mas ele vai precisar do e-mail e da sua senha. Só isso aqui também não loga. Tem como fazer isso aqui só logar, né? Porque ele tem o fio do 2. Mas, do jeito que você coloca nas contas, você precisa do e-mail, senha, mais esse dispositivo. Ou seja, toda vez que eu logo no meu canal, no YouTube, no Gmail, em tudo, eu venho, coloco, aperto o botão. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se tem como. Eu vou sair do meu Facebook. O Facebook acho que eu tenho. Deixa eu... Sair. Ah, não dá. Por quê? Calma aí, eu vou ter que fazer uma outra coisa. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu vou ter que limpar o cache do meu navegador para poder mostrar para vocês usando. Eu já fiz um vídeo assim. Deixa eu limpar o cache aqui dele. E aí, eu vou mostrar utilizando o Fido, tá? Ele vai pedir para eu conectar. Eu já fiz esses vídeos. Na verdade, eu vou ter que fazer um outro vídeo. Esse vídeo aqui não vai direto sem edição. Por quê? Porque eu vou ter que esconder o meu e-mail. Então, vamos ver se vai. É... Não, eu tenho que fechar tudo aqui. Calma aí. Estou fazendo aqui, pessoal, porque é o seguinte. Eu tenho que limpar o cache, como eu falei, do navegador. E eu estava com ele aberto. Eu estava com ele aberto. Então, vamos lá. Pronto. Limpei. Limpei do Chrome. Agora, eu vou abrir de novo. E vou abrir meu Facebook. Para eu não precisar editar esse vídeo, eu já passei a parte... Opa! Está vendo aqui? Quando eu fui, cliquei no e-mail e login, ele pediu a chave. Então, o que eu vou utilizar? Vou utilizar meu Fido ou eu posso utilizar a MyQI ID. Yubiki, desculpa. Até esqueci. E olha o que eu vou fazer. Deixa eu ver se eu tenho como colocar aqui para vocês. Não, espera aí. Aí. Agora está vendo aqui, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui... O meu USB. O USB. E vou apertar o botão. A solicitação expirou. Vamos lá. Olha lá. Salvar o navegador. Pronto. Agora, foi logado na minha conta do Facebook. Entenderam? Então, eu preciso desse dispositivo toda vez que eu vou logar. Tá? Ou eu posso deixar salvo no navegador. Se eu sair e voltar agora, já vai logar direto. Por quê? Porque eu já vou ter salvo o navegador. Mas toda vez que eu limpar o cache, aí vai pedir novamente. E tanto a Trezor One quanto a Trezor T faz esse tipo de serviço, tá? Também tem um 2FA. Também tem um 2FA. Então, o que é recomendado? Porque você pode falar, ah, Edilson, e se eu perder? Aí é que tá. Tem outros métodos também. Mas o melhor é você ter mais de um, né? Quem tem um, não tem nenhum. Eu tenho vários, né? Fora Trezor, YubiKiss. Aí, quando eu viajo, né? Eu pego meu notebook e levo também uma das minhas chaves. E aí, quando se estragar alguma, eu tenho a outra de backup. E aí, eu já vou e compro uma nova. E, cara, esse é o jeito mais simples, fácil e rápido de você não ter suas contas saqueadas. Olha aí, ó. Vai dar uma dor de cabeça pro Airnerd. E olha o que tá acontecendo. Cara do céu, velho. Muita gente, pode ser que não conheça o canal, mas eu acredito que muita gente conhece. E é brincadeira isso. Um abraço ao Michel Lopes. Ele é um P2P que avisou quando eu vi. Olha a live aí. Cara do céu. Os caras não aprendem. É a coisa mais simples do mundo. É ter um aparelho, um dispositivo pra fazer a segurança em dois fatores. Como eu falei, peda do e-mail, senha, mais um dispositivo. Eu já trouxe aqui no canal várias vezes, tá? Sobre esse dispositivo. Sobre a QID. Sobre a YubiKey. Sobre a Trezor. Tem vídeo também no meu canal. Quer ver? Se vocês querem tirar a dúvida. Só vim aqui. Cadê? Aqui, pesquisar. Q. QID. Aí, ó. 2FA físico. Vou colocar YubiKey. Não é assim, YubiKey, cara. Nossa, eu tô errando. Ah, YubiKey. YubiKey. Aí, ó. Então, são dois FAs físicos. Por favor, utilizem. Ah, Edilson. Mas eu não tenho canal no YouTube. Cara, mas você tem e-mail. Lembre-se. A Binance, quando você vai fazer o login, vai fazer um saque na Binance, pegue pra confirmar pelo seu e-mail. Então, você com dois FAs no seu e-mail, não tem como, cara. Mesmo o cara com login e senha sua da Binance, não vai conseguir fazer o saque. Por quê? Porque ele não vai conseguir hackear o seu e-mail. Porque precisa desse dispositivo. Ok? Fiquem espertos. Bom domingão pra todo mundo. Queria trazer esse vídeo. Tá? Esse vídeo aqui vai direto sem edição aqui. Porque a missão é passar, né? Essa informação aí. Porque, cara, eu gosto muito desse canal. Curtia os animes que eu assisto bastante, né? Além de Naruto, Saitama lá, One Punch Man. Nossa, eu sou viciado nisso. Nobato Shoyabu. Agora esqueci o nome do outro anime. E também One Piece, que tá demorando 300 anos pra eu ver. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. Se inscreva no canal, ative o sininho, tá que você me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz. Que o resto a gente corre atrás e fui. Os links vão estar na descrição. Tanto da YubiKey, quanto da QID, quanto da CryptoBR. Beleza?